Fala aí rapaziada, beleza? Vamos começar mais uma visão topzera aqui pra vocês Família, hoje vai ser outro caçador de lenda, mano Eu acho que tá até muito escuro aqui Mas a gente vai entrar hoje no muro da casa que eu falei que ia entrar pra vocês e eu tô com um pouco de medo Hoje a gente vai em três pessoas, arrumei mais um em busca de lenda Então deixa o like, se inscreve no canal, nós estamos... Bora! Nós já tá escutando umas pancadas, agora eu vou na frente, vocês fiquem atrás, vem Eu acho que é um salário de 8.6 Fica ali, fica aqui, ó Fica aqui, você fica aqui Fica bem aqui, viu? Fica bem aqui 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 Eu tô com medo Fica bem aqui 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 Aqui, ó. Já tá descarregando a bicha, né? E é fraca. Calma aí, eu que não liguei todo, parece. Pronto. Aqui, pessoal. E a casa é novinha, eu tenho até um cano ainda aí. Muito novo, mano. Não, não abre, não, não abre, não. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Não abre. Vamos voltar, vamos vazar daqui. Os cachorros começaram a latir, família. Então, grava aqui pra mim que eu vou terminar o vídeo. Então, grava. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal e que no próximo vídeo a gente vai entrar. Tem que ir aqui na frente. No próximo vídeo nós entramos no lugar. Nós estamos juntos e fomos.